Não é pra você ficar fingindo que você tá morrendo. Você não tá morrendo, eu não vou sumir. Eu tenho que trabalhar, eu não vou poder dar pra você. Uma obra cheia de peão, na ilha. Como é que eu vou chegar com você? Eu não tenho como chegar com você numa obra assim. E eu já tinha conversado isso com você. A gente já tinha sentado no café, a gente já tinha deixado isso claro. E você tem que ficar com ele, que ele tá operado, e eu tenho que ir. Eu falei isso, não é? Razão pra uma cena dessa. Que as pessoas que estão lá vão pensar o quê? Olha, ele maltrata. Olha como ela tá deprimida. A base de remédio. E outra coisa. Que eu vou deixar bem claro aqui. Esse sofrimento seu aí, é porque você tá ouvindo minhas conversas de celular. Porque você ouviu eu falar no celular que eu ia hoje, ia voltar domingo. Você ficou ouvindo, disfarçando e ouvindo. Não deu nem tempo pra eu te contar direito. Você não vai morrer. Tudo. A ração, a água, vem uma pessoa aqui e cuida de vocês, que tem sempre... Não tem motivo pra isso não, Melri. Eu não tô vendo razão pra isso aí, não. Eu não tô vendo nenhuma razão disso aí, não. Que eu chamei você lá na frente pra ver a vida dos outros, você que gosta de vida dos outros, e você não ir. E você não ir. Por que você não foi? Porque você acha que tem que levar você pra tudo quanto é lugar pra obra. Você é o que? Arquiteta é? Pra tá em obra? Hein? Você é algum ajudante de pedreiro? Você não é. Aí eu chego numa obra com você. Como é que eu vou chegar, Melri? Você tá vendo que não tem sentido. Você sabe que não tem sentido isso. Você sabe. E isso tá acontecendo de novo por causa de negócio de ouvir conversa dos outros. Domingo. Domingo já tá em cima. Eu vou hoje... Olha o domingo aqui de novo. Minha cara de novo aqui domingo. Dá uma descansadinha. Você sábado descança. Eu descanso de você. Ninguém morre não, minha querida. Entendeu? E você só... E na hora de comprar ração... Quem é que compra ração? Sem dinheiro. Você quer que eu viva... De pedir ração em internet, é? A seguidora. A cuidadora. Eu não quero essa vida, não, minha querida. Eu vou trabalhar comprar sua ração. E você tá bem. Eu sei que você tá bem. Você tá fazendo... Quem tá operado aqui é Matheus. Não é você. Você não tá operada. Você tá ótima. Viu? Ó, carão. Levanta. Fazer as coisas. Não vai brincar. Vai na rua? Não quer... Melri. Melri, não adianta. Eu vou viajar hoje. Volto domingo. Não mandei você ouvir minha conversa.